Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Hoje vamos fazer um projeto bem interessante e recriar o efeito de sabre de luz imortalizado pelo Star Wars. Então nesse tutorial nós vamos falar um pouco sobre rotoscopia, vou mostrar também um método alternativo para fazer as espadas sem rotoscopia. Vamos falar um pouco sobre os aspectos da composição dos efeitos, como por exemplo quando as espadas colidem, temos um efeito adicional, uma correção de cor. Em alguns momentos aparecem inclusive algumas partículas flutuando no ar. E também quando as espadas interagem com os personagens aqui, temos um efeito chamado Light Wrap, no qual o brilho de um elemento acaba penetrando aqui num outro objeto. As imagens deste treinamento foram cedidas gentilmente pelo Nate Cowie, Nathaniel, e que faz todo ano um vídeo para um concurso de coreografias de Star Wars. Ele é esse cara aqui da direita. Se vocês tiverem interesse em ver os outros vídeos dele, procurem pelo seguinte título, Alex vs Nate. Tem no Vimeo, tem no YouTube. Vamos começar então. As imagens deste projeto estão em 4K. Elas têm 4.096 pixels por 2.160. É um formato bastante grande e pesado para trabalhar. Então, durante a execução do projeto, eu vou trabalhar no modo Proxy, que você liga aqui neste botão. Quando você liga o modo Proxy, ele diminui o tamanho da imagem por padrão pela metade. Então, eu vou trabalhar em 2048 por 1080, vai ficar mais leve de trabalhar, e daí na hora de renderizar, a gente volta para 4K se for necessário. Outra coisa que eu vou fazer é trabalhar um pouco o gama aqui do viewer, para que a imagem não fique tão escura. Nós vamos começar então trabalhando um pouco de rotoscopia. Nós temos dois nós de rotoscopia no NUC. Um nó chamado Roto, e temos um nó chamado Roto Paint. A principal diferença entre eles é que o nó de Roto Paint tem ferramentas de pintura. Então, você pode usar brush, borracha, fazer clone stamping, temos Blur, Smear, muitas ferramentas parecidas como a que a gente tem no Photoshop. E o nó de Roto tem apenas a parte de curvas, shapes. Há também uma pequena diferença funcional aqui, em que no nó de Roto, por padrão, ele já só entra trabalhando no canal do alfa. O Roto Paint não, ele entra no RGBA. E alguns elementos entre um nó e outro estão localizados em lugares diferentes. Então, algumas coisas como o Feather, no nó de Roto, estão aqui na parte principal. Porém, no nó de Roto Paint, eu tenho que entrar aqui no Shape, para encontrar alguns dos atributos. Mas, em termos de funcionalidade, para a parte de curvas, que a gente vai usar para desenhar, é a mesma, exatamente a mesma. O que a gente mostrar num nó, funciona no outro. Então, para começar, eu vou usar no nó de Roto. Então, a principal característica das espadas, aqui, dos sabres de luz, é que eles têm uma ponta arredondada. Então, se eu fosse desenhar aqui, eu pegando uma ferramenta de desenho, eu tenho dois tipos de curvas, o BZE e o B-Spline. Eu vou usar o B-Spline para desenhar. Então, se eu fosse desenhar essa espada aqui, começaria com algumas curvas, alguns pontos, desculpem. Daí, viria aqui para cima. Eu vou criar cinco pontos, aqui, e fechar minha curva. Veja que a curva não ficou exatamente como deveria estar. Porém, a gente tem atributos aqui que a gente pode trabalhar os cantos das curvas para que eles fiquem retos. Então, batendo o botão direito, a gente tem aqui um modo chamado Cusp. Então, o Cusp, ele deixa o ponto totalmente reto. O atalho é Shift-Z. Então, veja que aqui eu deixei os dois pontos retos. E aqui em cima, eu poderia, por exemplo, pegar esses dois pontos e deixar os também retos. Então, eu vou ajustar aqui minha curva. Então, aqui a gente tem que decidir qual que é a espessura que vai ser utilizado. Eu estou dando o zoom usando o scroll do mouse. Na manipulação dos pontos, se você quiser ter uma maior precisão, você pode usar o teclado numérico. E aí, usando as teclas 4, 6, você vai para a esquerda e a direita. 8 e 2, você vai para cima e para baixo. E aí, você tem as teclas nas diagonais que vão fazer os movimentos para cima e para baixo, para esquerda e para direita, ao mesmo tempo. Usando 7, 9, 1 e 3. Selecionando todos os pontos, ou um grupo de pontos, você vê que surge um quadrado aqui, que permite você transformar aqueles pontos. Este elemento é chamado de Transform Handle, e você pode habilita-lo ou desabilita-lo aqui, nesse ícone. Então, aqui a gente pode manipular vários elementos do nó e ligar ou desligar. No Transform Handle, você pode fazer as seguintes operações. Escala, você pode ir pelos cantos aqui, rotacionar, e você pode mover quando o cursor está na posição de movimento, que é este ícone aqui. Nós temos o centro das operações, que pode ser movimentado utilizando Command ou Control. Então, se eu colocar o centro em outra posição, eu posso rotacionar por aquele centro, por exemplo, ou escalar por aquele centro. Vou voltar atrás aqui em minhas operações. Veja, eu não estou visualizando isto ainda. E minha curva, ela está aqui somente gerando alfa. Eu vou mudar o meu nó aqui, a saída dele, para RGBA. Para ele gerar uma cor aqui. E eu posso mudar a cor aqui nesse ícone. Então, posso escolher aqui já uma cor para o meu sabre de luz. Por exemplo, essa cor magenta aqui. Quando eu voltar para o modo RGB, vai estar magenta a espada. Se eu quiser colocar a imagem em cima dela, eu posso ligar o nó aqui como input. E o nó de rotoscopia, normalmente, o input dele define o tamanho do nó. Isso é uma coisa bastante importante. Mas, aqui nessa seta preta, a gente pode setar o formato deste nó, caso não tenha o input conectado. Então, se eu desconectar, eu não posso ter nada ligado ao nó. E aí, ele libera para a gente mudar o tamanho do nó. Então, eu vou ligá-lo aqui e visualizá-lo. A principal dificuldade aqui no nosso trabalho vai ser de movimentar estes pontos de uma forma consistente. Principalmente, esta parte aqui de cima, no qual a gente tem estes pontos que vão ter que ser rotacionados de acordo com a posição da espada. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma visualização na imagem e outra no nó de rotoscopia. Assim, usando atalhos de teclado, eu posso alternar entre eles e ficar fácil visualizar as coisas. Então, vou para a visualização da imagem. Com o nó de rotoscopia aberto, eu consigo ver só a curva, sem a cor. E aqui, vou voltar um frame para trás. Então, a ideia aqui é a gente pegar os pontos como um conjunto e movimentá-los de uma vez só. Então, vou colocar a base ali, mais ou menos, onde a base deve ficar. E vou movimentar estes pontos, selecionando e pegando pelo centro e colocando aqui mais para baixo. Tudo bem. Voltar mais um frame. E agora, nós temos aqui um movimento bem rápido, né? Não consigo nem ver onde está a espada. Vou voltar mais um. A espada está vindo aqui para baixo. Aqui neste frame eu consigo vê-la. Então, eu vou fazer dois frames aqui. Eu vou pular dois frames para trás e vou colocá-la nesta posição. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar todos os pontos. Vou dar um zoom para que eu consiga pegar o centro das transformações aqui. E com o Command eu vou arrastar este centro aqui para baixo. Fazendo isso, eu posso rotacionar a espada e já meio que colocá-la na posição que eu preciso. Colocando ali a base. Eu estou utilizando a base como centro, como eixo de rotação. E agora eu venho aqui e posiciono ela mais ou menos no centro do movimento do Motion Blur aqui que a gente tem. Então, eu vou dar uma esticada aqui. Se a gente fez isso aqui de forma correta, a princípio, este frame intermediário devia estar já numa posição mais ideal. Dá para ver aqui que eu consigo agora ver mais ou menos o centro estar mais ou menos aqui para cima. Então, vou fazer a mesma coisa. Veja que eu tenho que dar um pequeno zoom aqui, senão eu não consigo pegar aquele ponto e arrastar. Porque ele está clicando na linha da curva. Então, dando um zoom, eu consigo colocá-lo ali. E daí fazer a rotação aproximando o mouse aqui no canto da curva. Algo assim. E você pode usar os atalhos de teclado para reposicionar aqui e colocá-lo. Vamos visualizar como isso está ficando. Pressionando 2 eu tenho a minha curva. Claro que aqui tem bastante movimento, então o Motion Blur é um efeito super necessário para visualizar aqui como está ficando. Vou dar um nome para a minha curva. Sabre 1. E aqui na curva, na parte do Shape, nós temos o que nós chamamos de Motion Blur. Nesse atributo o Motion Blur não está ligado para a minha curva ainda. Então, no momento que eu clicar aqui, eu ligo o efeito. Se você quiser tirar o overlay do Viewer, pressione O para desabilitar a visão da curva. E aqui a gente consegue ver o movimento já acontecendo em alguns frames. A qualidade do Motion Blur, está vendo que está bem quebrado aqui o desenho. Você pode aumentar o atributo Motion Blur para aumentar a qualidade. E o Shutter vai definir o quanto de Motion Blur tem na cena. Então veja, se eu diminuir o Shutter para 0, Tem que selecionar, desculpe, tem que selecionar a curva, porque esse atributo é controlado por cada curva. Então vou colocar aqui em 4. E se eu diminuir o Shutter para 0, é como se eu não tivesse Motion Blur. E à medida que a gente vai aumentando o Shutter, o rastro vai ficando cada vez maior. Então a gente vai ter que escolher um valor de Shutter aqui que seja apropriado para as mesmas condições da hora da filmagem. Por enquanto vou deixar em 0.5. Vamos ver se isso está encaixando. Veja que aqui nesse frame, o Motion Blur não está correto. Por que isso está acontecendo? Se eu voltar aqui para o primeiro tab, consigo ver os keyframes que eu tenho aqui. E nesses keyframes, você pode ver que eu não tenho o keyframe do frame 16 ainda. O Motion Blur só vai funcionar se a gente tiver um keyframe antes e depois do frame atual. Então eu preciso fazer o frame anterior para conseguir visualizar o Motion Blur neste frame aqui. Então vou para o frame anterior, pressionando a seta para a esquerda, ou você pode navegar aqui embaixo no Viewer. Com o mouse em cima do Viewer, eu prefiro usar as setas, para a esquerda e para a direita. Vou pressionar O para voltar com o Overlay e visualizar a imagem sem o nó de roto. Vou fazer lá aquela operação. Me aproximar, mudar o eixo segurando o Command, movimentar ali a curva e rotacionar. Veja que quando você rotaciona, você mantém essa curva aqui da frente na posição correta. Então eu acho que é o melhor método para a gente fazer isso. Você não precisa necessariamente mover o centro de rotação para lá toda vez, mas eu acho que é um método um pouco mais fácil de localizar as coisas. É interessante que o alinhamento desse shape fique alinhado com o cabo da espada sempre. Se você não deselecionar os pontos, você não precisa ficar movimentando o centro da transação a todo momento. Então veja que agora, se eu for no frame 17 e visualizar a rotoscopia, eu já tenho aqui um rastro demonstrando então como vai ficar ali. Aqui a espada está um pouco mais curta do que deveria ser. Então eu vou fazer um pequeno ajuste, ligar o overlay e trazê-lo para cá. Então eu vou deixar um pouco maior para cobrir a espada original e aqui é bem provável que eu tenha que deixá-lo um pouco maior também para que ele saia da tela. Bom pessoal, para não matá-los de tédio, porque esse movimento de ficar rotacionando, movendo, é uma coisa que não tem como escapar. A gente tem que fazer isso frame a frame ou a cada dois frames, a cada quatro frames, quanto mais frames você interpolar, mais fácil vai ser. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar toda a rotoscopia num vídeo separado, assim quem tiver interesse em assistir ou tirar alguma dúvida em algum momento específico, vai lá e assiste o vídeo. Se não, eu vou dar agora as principais dicas para quando vocês estiverem fazendo essa rotoscopia. Primeiro, para conseguir movimentar o centro de rotação, você tem que dar zoom aqui, senão você não consegue pegá-lo. Segundo, quando você for rotacionar o shape, às vezes ele dá um snap no 45, no 0 graus. Caso isso esteja acontecendo, pressione shift antes de começar a movimentar e não vai haver o snap. Se em algum momento você ficar em dúvida com a posição, qual a posição da espada naquele momento, faça o seguinte, pegue o frame anterior, pegue o frame posterior e faça então o frame depois daquele, o próximo frame visível. Normalmente, o frame do meio vai ser interpolado corretamente ou vai precisar apenas um pequeno ajuste. Quando você ficar com dúvida na posição aqui do motion blur, sempre vá no meio do rastro. Então, colocando o shape no meio do rastro, você vai conseguir um resultado que vai ser quase o correto ou muito próximo do correto. E também não esqueça de fazer o motion blur aqui nos frames anteriores e posteriores. Então, aqui no frame 0, eu tenho o motion blur, eu preciso fazer um movimento no frame menos 1 para ter o movimento do motion blur correto aqui. A mesma coisa lá no final, tem que fazer um movimento no frame 60 para ter o motion blur no frame 59, senão não vai ficar legal. Eu vou parar este vídeo por aqui e na parte 2 vamos continuar fazendo o segundo sabre de luz, porém utilizando um método diferente que não vai precisar de tanta rotoscopia. e na parte 2